Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e o vídeo de hoje é mais um Zara Shein, onde eu trago as peças da Zara no site da Shein pela metade do preço ou menos. Já tem uma playlist aqui no canal com mais de 100 vídeos, vou deixar linkado aqui pra vocês conferirem, depois tem muitas peças legais e toda semana, toda semana não, a cada 15 dias temos esse tipo de vídeo por aqui, porque vocês amam assistir, eu adoro gravar, então sempre temos esse tipo de conteúdo por aqui. Então se você gosta do tipo de vídeo, já deixa seu like aí, se inscreve se não for inscrito e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Bora pro vídeo? Lembrando que eu vou deixar o link de todas as peças aqui na descrição, como eu sempre faço, junto com o meu cupom desconto e junto com o código, que agora tem um código de pesquisa, que é esse aqui, que você coloca lá na barrinha de pesquisa e diz que tem muitas ofertas exclusivas por lá, gente, cupons, enfim, tem uma infinidade de produtos aí na promoção também, dá uma pesquisada lá depois, tá bem legal. E eu tenho uma novidade pra vocês também, gente, agora eu ativei o clube dos canais, então vocês já podem ser membros lá, quem quiser, né, já pode ser membro aqui do canal, o valor é um valor bem baratinho, acho que é R$4,99, eu tô participando de um desafio lá do YouTube e aí eles pediram pra ativar aí o canais de membros, né, então ativei, então quem tiver por lá vai ter aí toda semana vídeos exclusivos, às vezes vai ser live, enfim, vai ter aí conteúdos diferentes do que já tem aqui no canal. Então, espero vocês lá. E a primeira peça que eu vou trazer aqui pra vocês é este blazer super elegante, gente, olha que blazer mais incrível. Faz tempo que eu não trago um blazer por aqui, né, muito tempo, aliás, e os blazers são as minhas peças, assim, preferidas da vida, gente. Uma peça, assim, capaz de acrescentar um ar de elegância, sofisticação e fashionismo também a qualquer look. Que no caso desse aqui é uma peça, assim, bem fashion, né, olha só que linda essa cor, esse tom de fúcsia, tá perfeito, lindo, lindo, lindo. Aqui a modelo da Zara tá usando uma calça reta, gente, com uma sandalinha de tiras preta, pura elegância, lindo demais. E eu acho que esses aqui, gente, são a mesma foto, acho não, tenho certeza, ó, é a mesma foto, ó, tá vendo? A mesma modelo. A Shein só não colocou o rosto aqui da modelo da Zara, mas não tem como negar, é a mesma unha, o mesmo celular, são idênticos, a mesma foto. Então, né, eu acho que os blazers, as peças também são iguais, assim, vamos ver, já já a gente vai ver nos comentários. Olha só os detalhes, gente, que lindo, o corte dele é, assim, perfeito, ele é um blazer, assim, mais alongado, tá vendo? Que peça mais incrível, olha aí os detalhes, olha aí a parte de trás, olha os botões dando contraste, peça mais linda, né? O da Shein dá a impressão que a cor é um pouquinho mais clara, olha, mas eu acho que é só efeito de iluminação mesmo. Esse aqui é da Zara Gringa, ele tá por 59,95 euros, o que vale mais ou menos uns 370 reais aqui no Brasil. Já no site da Shein ele tá por 190 reais, tem dos tamanhos PP ao G, e infelizmente esse aqui é uma peça nova por lá, olha, novo. Ninguém comprou ainda, ninguém postou fotos, mas é uma peça que eu já vou deixar favoritado aqui, porque vale a pena ficar de olho, gente. Porque uma peça dessa, por esse preço, não acha. Olha como ele é lindo. Vou favoritar, esperar alguém comprar, logo, logo eu falo pra vocês. Essa próxima peça é belíssima também, gente, essa camisa acetinada. Olha que camisa mais incrível, ela tem esse detalhe de cordão aqui na cintura, que deu um diferencial aí a peça, muito bonita. Uma peça perfeita aí pros looks de ambiente de trabalho, né? Mas dá pra compor inúmeros looks com ela também. O tom de rosa dela é um tom assim bem clarinho, um rosa BB, bem clarinho, muito, muito bonito, gente. Olha que incrível. Olha aqui a da Zara, os detalhes, que peça mais perfeita. E, na minha opinião, não tem diferença também nenhuma entre a da Zara e a da Shein, gente. Elas são, assim, extremamente parecidas. Olha que perfeição. Deixa eu mostrar aqui a da Shein certinho, ó. Não tem diferença, gente. Elas são extremamente idênticas. A da Shein, olha a modelo da Shein como tá linda. Com uma calça pantalona branca, uma bolsinha, uma sandália. Pura elegância, né? Tá belíssima, elegantíssima nesse look. Essa daqui, ela faz parte da nova coleção da Zara. E o preço dela por lá tá R$259,00. Tem dos tamanhos PP ao extra G. Já no site da Shein, ela tá por R$85,99, gente. É muito barato. Tem dos tamanhos PP ao G. E essa daqui tem mais de 100 comentários. A nota dela por lá é R$4,94. E vamos ver aqui os comentários. Olha só que linda. Essa daqui deu 5 estrelas, falou que é linda demais essa blusa. Tecido acetinado. Dá a impressão que a cor tá diferente aqui, né? Ou será que é só iluminação? É uma pena que não vestiu. Essa daqui também gostou. Olha, deu 5 estrelas, mas não postou fotinha. Essa outra aqui deu 5 estrelas. Falou que a qualidade do produto é boa. Alguns fios soltando, sem cheiro. Olha aí o detalhe do botãozinho. Que riqueza. Linda demais, gente. Ah, não. Olha aí a cor real. Dá pra gente ver. É um rosinha mais claro mesmo. Aquela primeira era efeito de iluminação. Essa daqui é o mesmo comentário da anterior, gente. Olha só que linda. Blusa igual a foto, mas poderia ser um pouco mais comprida. Olha, ela não é tão comprida, tá vendo? Ela é assim mais curtinha mesmo. Que pra mim, eu prefiro assim. Mas pra quem gosta de colocar aí por dentro da calça, é porque o intuito dessa blusa, gente, é usar assim, ó. Por fora, com o cordãozinho que ela vem. Por isso que ela é assim mais curtinha, tá vendo? Olha só que linda. Essa daqui deu 5 estrelas. Falou, meninas, adorei tanto. A qualidade é tão boa. Aconselhamos que comprem. Sério. Com certeza, é uma blusa muito bonita, gente. Se você gosta, assim, de peças diferentes, se joga. Perfeita. Mais uma camisa pra vocês. E olha só a elegância dessa camisa, gente. Que peça mais linda também. Maravilhosa, gente. Olha que perfeita. Parece que ela é assim, chifão, olha. Tá vendo? Ela tem uma leve transparência. Com esses babados, assim, frontais. Esse contraste aí dos detalhes no preto com branco, deu um charme perfeito aí. Um charme especial à peça. Tem ali os botõezinhos também na frente. O decote V. Uma peça lindíssima, gente. Olha, a modelo da Zara tá aqui usando com uma calça jeans, com um cintinho. Eu achei que ficou bem legal, assim. Mas com uma calça em alfaiataria preta, ficaria show. Lindíssima, gente. Mas é uma peça bem versátil, né? Dá pra usar aí de diversas maneiras. E ela é em chifão mesmo, ó. Tá vendo? Chifão toda texturizada. Olha os detalhes dos botões. Que peça mais preciosa. Aqui, a da Shein, ela é da Motif, gente. Da Motif que eu amo. Amo as peças da Motif. Quem sabe, quem conhece, já sabe que a qualidade, assim, extrema, né? Então, essa daqui, a gente já pode favoritar sem medo. Se pode não ter nenhum comentário, já pode se jogar. Porque Motif é Motif. E olha só, a modelo tá usando aqui com uma saia, uma saia midi. Nessa abertura, com essa abertura frontal, com a botinha western ali. E uma bolsinha caramelo marrom, combinando. Achei um look, assim, bem fashion. Gostei, gostei bastante. Mas, eu ainda acho que esse tipo de blusa é mais, assim, socialzinha. Pra usar, assim, com os looks de trabalho. Mas, as modelos estão aqui pra provar que é uma peça bem versátil, né? Que dá pra compor, fazer outras composições. Enfim, gente. Na moda, o céu é o limite. Gente, elas são idênticas. São idênticas. Pra mim, não tem diferença nenhuma entre a da Zara e a da Shein. São extremamente iguais. A da Zara, ela tá por 29,95 euros. O que equivale, mais ou menos, uns 180 reais aqui no Brasil. Por lá, ela tem na cor rosa também. Olha que graça a rosa. Lindinha, né? Já lá na Shein, ela tá por 132,97. O preço não tem tanta diferença assim, olha. Aqui, ela tá com 30% de desconto. O preço dela é 189 também. Então, em termos de preço, tá aí equivalente, né? A diferença é que na Zara Portugal não entrega aqui no Brasil. Ela tem dos tamanhos PPAUM somente. E essa daqui, a nota dela por lá é 4,91. Vamos aqui ver as fotinhas. 5 estrelas, que luxo de camisa. Simplesmente perfeita. 10 de 10. É uma pena que não vestiu. Comprei pra minha mãe, ela gostou bastante. A cor é tipo amarelo-manteiga. Esse que tá no auge agora. O detalhe é preto. Acho que fica elegante com uma calça preta. Eu também acho. Olha só que linda. O acabamento é perfeito. Gostei do tecido, mas o modelo no corpo, não sei se gostei. Acho que em mim não ficou bem. Por que, lindona? Ficou ótimo. Olha, com essa bermudinha. Esses babados na frente. Olha que perfeito, gente. Eu amei. Essa daqui também deu 5 estrelas. Falou que a blusa é muito bonita. Alta qualidade. Envio e entrega rápidos. Então, gente. Essa daqui nem precisa de se aprofundar muito. Motif é motif. Com certeza é uma peça que vale super a pena. E pras amantes de oncinha, eu trouxe esse body aqui, gente. Que é um body bem fashion. Nessa estampa em animal print. Muito estiloso. Olha só o modelo que é diferente, gente. Ele tem essa simetria. E ele tem esse drapeado aqui na parte da frente. Olha, tá vendo? Uma peça assim, bem fashion. Essa estampa em animal print também tá muito maravilhosa. É o tipo de estampa que nunca sai de moda. Eu confesso pra vocês que não sou amante desse tipo de estampa, gente. Mas essa peça em si, eu achei assim, muito bonita. Porque não é aquela estampa assim, gritante. Ela é assim, sofisticada. Eu gostei bastante do modelo dela. E esse body dá tanto pra ser usado na praia, olha. Como a modelo da Zara que tá usando na praia como maior. Como pra usar com roupa. Como a modelo da Shein tá usando aqui. Eu só não sei se o da Shein dá pra usar como body também, gente. Mas em termos visuais, os dois são assim, extremamente parecidos. Se não forem idênticos. Pra mim, eles são idênticos. E o preço dele na Zara tá 19,99 libras esterlinas. O que equivale mais ou menos a 147 reais aqui no Brasil. Já no site da Shein tá por R$ 65,95, gente. É muito barato. Por lá tem dos tamanhos PP ao G. E tem em outras variações de cores por lá também, olha. Tem nesse aqui que é um tom mais clarinho, olha. Tá vendo? E tem nesse tom de cinza. Esse tom de cinza eu não gostei muito não, gente. Confesso que eu gostei mais desse que eu apresentei aqui primeiro. Por lá ele tem dos tamanhos PP ao G. E a nota dele por lá é 5 estrelas. Porém, acho que ainda não tem nenhuma foto. Vamos ver aqui se tem. Mas antes vamos ver aqui os comentários que já tá aqui na cara do gol, né? Olha, 5 estrelas, muito bonito. Bom custo-benefício, gostei. Essa daqui também deu 5 estrelas. Falou que é muito, muito fofo. Vamos ver aqui se a gente acha alguma imagem. Peraí. Imagem. Olha, só tem uma imagem. Ela deu 5 estrelas. Pena que não vestiu pra gente ver como é que fica no corpo, né? E deu 5 estrelas. Falou que é perfeita. Essa peça é linda demais. Imperdível pro tamanho do meu armário. Não entendi direito, mas tudo bem. Cabe em tudo perfeito. 100% recomendado. Então, se você gosta aí de uma peça fashionista, se joga. Favorita. Espera mais alguém comprar. Postar as fotinhas. Nunca seja cobaia. E olha só que linda essa próxima peça que eu trouxe aqui pra vocês, gente. Essa bolsinha da nova coleção. É uma bolsinha caixa, gente. Com um fecho dourado ali. Nesse tom de cintilante. Olha que peça mais incrível. Quem assiste aos meus vídeos de tour da Zara já viu essa bolsinha por lá que eu mostrei. Ela é uma bolsa muito, muito linda. Bem sofisticada. Muito fashion. E essa daqui eu nem preciso falar nada, né? Porque as fotos aqui já falam por si só. São extremamente idênticas. Não tem o que colocar nem o que tirar. São idênticas. E ela não é assim tão pequenininha, não. Olha, ela é grandinha. Cabe bastante coisa aqui dentro. Olha aqui os detalhes, gente. Da alcinha no dourado. Os aviamentos ali no dourado. Dando um contraste ali com a cor, né? Esse cintilante belíssimo. Uma peça assim de extremo bom gosto. Muito, muito maravilhosa. Olha aqui as fotos da Daxin também. Olha. Olha aqui ela abertinha. O tamanho dela tem 22 centímetros, olha. Por 10. Então, não é uma bolsa muito pequena. Tá vendo? Cabe ali o celular. Tranquilamente. Uma peça assim muito, muito bonita, gente. Essa daqui, ela faz parte da nova coleção da Zara. Olha. Perfeito pra você usar numa festa, à noite, num evento, né? E o preço dela por lá tá 389, gente. Caríssimo. Achei muito, muito caro. Já no site da Shein, ela também não é barata. Mas tá por 147,92. É menos da metade do preço, né? Por lá, ela tem 26 comentários. 26 comentários e a nota dela é 4,69. Vamos aqui direto nas imagens pra gente ver. Olha só. Essa daqui, ela deu 5 estrelas. Vamos traduzir. Pena que não dá pra gente ver direito, né? Dá pra ver o tanto de comprinha ali atrás, ó. 5 estrelas, falou. É tão lindo, tão incrível. Olha os detalhes da alcinha, tá vendo? Vem bem embaladinha. Olha os detalhes. Aqui dá pra gente ver melhor. Essa daqui também deu 5 estrelas, falou. Que é uma das melhores bolsas que já comprei na Shein. Eu recomendaria para mulheres que gostam de um visual elegante e de classe para suas roupas. Por favor, curtam. Olha que peça mais incrível, tá vendo? 5 estrelas. Muito boa qualidade. Preços acessíveis. Por favor, tomem cuidado com os tamanhos. Muito recomendado. Essa daqui também... Essa daqui é a mesma, né? Só tem poucas fotos, gente. Pouquíssimas fotos. Olha, tá vendo? Infelizmente, o pessoal não gosta muito de tirar foto. Não, tem preguiça. Essa daqui, olha. Não postou a foto, mas deu 5 estrelas. Falou que é idêntico à foto. A bolsa é perfeita e cabe o celular dentro tranquilamente. Então, informação aí super importante pra gente. Eu amei. Com certeza eu vou favoritar aqui. Porque é uma peça belíssima. E pra fechar com chave de ouro, eu trouxe esse brinco aqui, gente. Literalmente, né? Olha que coisa mais linda. Parece ouro. Maravilhoso. Ele é um brinco, assim, bem diferente. É um brincão. Eu amo brincão. Porque pra mim, que tem o cabelo comprido, brinco pequeno não aparece, gente. Eu gosto de brinco assim, grande, que apareça. E esse aqui, o modelinho dele, é em leque, olha. Bem diferentão. Nesse tom de dourado. Super tendência. Uma peça que nunca sai de moda. E o modelo dele é, assim, bem fashion, gente. Olha que peça, assim, mais incrível. Tá vendo? Esse daqui, o modelo dele é idêntico. Os dois são idênticos, olha. O da Zara e o da Shein. Mas, tem uma diferença. Esse aqui eu vi pessoalmente no site, não. Na loja da Zara, quando eu fui gravar lá há um tempo. Não tem mais no Brasil, mas antes tinha. E ele é uma peça, assim, bem pesada. Assim como os acessórios da Zara, né? Todos são muito pesados. O que, pra mim, é um ponto negativo. Porque você andar com um brinco pesado na orelha, gente, até dói. É incomoda. Então, eu prefiro, assim, mais levinho. Como o da Shein. Que eu tenho certeza que o da Shein, ele é um brinco mais leve. Com certeza. Mas, os dois são, assim, belíssimos. O da Zara tá 12,95 euros. O que equivale, mais ou menos, a uns 80 reais aqui no Brasil. Enquanto que o da Shein, ele tá aqui por 14,79. Gente, dá pra comprar mais de 5. É muito baratinho. Esse daqui, ele tem 11 comentários por lá. A nota dele é 5 estrelas. E vamos aqui ver. Olha só que lindo, gente. Esse aqui não é o brinco que eu tô mostrando. Mas, é um de florzinha. Que eu amei, por sinal. Já quero achar. Porque ele é maravilhoso. A pessoa aqui deu 5 estrelas, olha. Falou que, obrigada, é muito lindo. E adorei, recomendo. Será que ela comprou o que a gente tá mostrando aqui? Comprou. Olha aqui ele, ó. Tá vendo? É que ela comprou vários, gente. Comprou vários. Essa é das minhas. Aliás, essa aqui eu já quero também. 5 estrelas. Muito bonitos. Parecem muito elegantes. E tem um brilho muito bonito. Olha só que lindo. Bom, fotos só tem essas aqui mesmo. Infelizmente, né? Não tem muitas fotinhas. Mas, é o suficiente. Eu já vou comprar. Já vou até botar aqui no carrinho, gente. Porque essa daqui eu vou querer com certeza. É uma peça lindíssima. E olha, tem vários outros aqui maravilhosos também aqui embaixo. Olha, tá vendo? Um mais lindo que o outro. Gente, a parte de acessórios. Olha esse aqui. 8 reais e 37. Que lindeza. A parte de acessórios eu fico assim besta. Besta. Porque são peças assim lindíssimas. Por um valor assim muito, muito baixo. Esse par de brincos aqui eu tenho, ó. Aliás, que eu tenho um só que o outro eu já perdi. Eu vivo perdendo brinco. Esse aqui também é maravilhoso. Olha, 9 reais. Enfim, se fosse pra ficar, ia ficar a tarde toda aqui, né? Porque... Ah, esse aqui também é igual da Zara, ó. Tem igualzinho lá na Zara. 11 reais. E eu ainda vou procurar aqui o... De florzinha. Porque eu amei. Top, né? Então, foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá um joinha. Compartilhe, se inscreva no canal. E ative as notificações. Toda segunda, terça e quinta. Um novo vídeo por aqui. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E ative as notificações.